Aqui é Fabiano Novaes, essa é minha nova música, cê vai sentir saudade Quis te dar o meu amor, quis te encher de paixão Você não quis, você não quis Te carregava no colo e cantava uma canção pra te fazer feliz Enquanto eu te amava, você comigo brincava, nunca deu valor Agora a nossa história é lembrança de um passado que se acabou Cê vai sentir saudade, vai sentir a falta do seu nego Vai cair na real que seu brinquedo foi embora pra outro lugar Você vai chorar quando o travesseiro abraçar Mas mesmo assim não vai te esquentar Porque é só espuma em meu lugar Vai sentir saudade Vem com Fabiano Novaes, cê vai sentir saudade Enquanto eu te amava, você comigo brincava, nunca deu valor Agora a nossa história é lembrança de um passado que se acabou Cê vai sentir saudade, vai sentir a falta do seu nego Vai cair na real que seu brinquedo foi embora pra outro lugar Você vai chorar quando o travesseiro abraçar Mas mesmo assim não vai te esquentar Porque é só espuma em meu lugar Você vai chorar quando o travesseiro abraçar Mas mesmo assim não vai te esquentar Porque é só espuma em meu lugar Você vai chorar quando o travesseiro abraçar Vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Vai sentir a falta do seu nego Vai cair na real que seu brinquedo foi embora pra outro lugar Vai sentir saudade Você vai chorar quando o travesseiro abraçar Mas mesmo assim não vai te esquentar Porque é só espuma em meu lugar Você vai chorar quando o travesseiro abraçar A CIDADE NO BRASIL